Metadados digitais. Revisão bibliográfica da evolução e tendências, por meio de categorias funcionais autor. Luiz Fernando de Barros Campos 1 Introdução. Metadados são habitualmente definidos simplesmente como dados descrevendo outros dados. No entanto, cada vez mais, especialmente no meio digital, o conceito tem sido empregado em variados contextos que envolvem diversos propósitos e tecnologias. Com o objetivo primário de identificar as funções de metadados nesses diferentes contextos, empreendeu-se uma revisão bibliográfica sobre metadados digitais, abrangendo trabalhos do campo da ciência da informação. P16. Como resultado, discerniram-se dez temas, denominados categorias funcionais dos metadados, que ressaltam diferentes ênfases em sua utilização. Assim nomeadas descritividade, padronização, interoperabilidade, modularidade, reflexibilidade, visibilidade, flexibilidade, automatização, administração e preservação. Ao mesmo tempo, constatou-se a recorrência de procedimentos, padrões, modelos, linguagens e projetos, que foram denominados tecnologias, como catalogação digital, XML, RDF, XMLS, RDFS, ontologias, data varilhoses, web semântica, serviços web e outros. P17. O segundo ponto é que as categorias não são estanques. As tecnologias podem facilmente referir-se a mais de uma categoria, justamente por causa de suas inúmeras aplicações. Em última instância, todo metadado descreve algum objeto. No entanto, descrevem esse objeto para fins variados. P18. Tenha-se em mente, então, que as categorias funcionais aplicam-se a virtualmente todas as estruturas de metadados, em maior ou menor grau. Especialmente as categorias descritividade e padronização. Isso se evidencia na discussão do METS, uma estrutura de metadados de preservação digital. Na seção 9.2 ou na seção 8.3, que se refere à web semântica. P18. Duas uma definição de metadados. O conceito de metadados, como dados sobre dados, tem sua origem na ciência da computação. Gil. 2000. Afirmou que essa definição tem levado à utilização do termo metadados onde o termo dados teria sido anteriormente considerado o suficiente. Como em descrições de pessoas ou objetos, acarretando confusões e mal-entendidos. Veluqui. 1998. Destacou que o suporte nessa definição pode levar à ideia de que metadados são simplesmente dados catalográficos ou bibliográficos com outro nome. Assim, aqui destacam-se definições mais específicas e próximas das tendências de conceituar dado e informação valorizando o contexto e o usuário. P19. Três classificação, atributos e funções dos metadados. Esses atributos são majoritariamente características estruturais e intrínsecas aos metadados. Diferenciam-se das categorias funcionais empregadas. Pois estas enfatizam as aplicabilidades dos metadados e sinalizam tendências de operacionalização e desenvolvimentos futuros. P20. 4. A categoria da descritividade e descrições de contexto, estrutura e apresentação possibilitam a implementação de várias funcionalidades dos metadados. No entanto, a categoria em foco enfatiza a descrição do conteúdo do objeto, usualmente conferindo-lhe vários atributos. Desse modo, está fortemente vinculada aos parâmetros da comunidade de catalogação. Considere-se que Vinar, 1985, conceitua catálogo basicamente como uma lista dos itens de uma coleção. Essa lista registra, descreve e indexa os conteúdos da coleção. Um registro bibliográfico descreve intelectual e fisicamente um item e o localiza na coleção. P20. 4.1. Linguagens utilizadas para descrição. HTML e XML, um documento é usualmente descrito e estruturado no meio digital. Por meio de metalinguagens de marcação, pode haver marcação procedimental ou descritiva. Na marcação procedimental, códigos são inseridos no documento. Esses códigos indicam como o texto deve ser formatado por um editor ou processador de textos. Normalmente os padrões são proprietários. Na marcação descritiva, são utilizadas marcas ou tags que indicam a função ou propósito da informação no documento. Cada unidade de informação, delimitada pelas marcas, transforma-se em um objeto. A grande estruturação da informação e as marcas são claramente separadas do conteúdo, ao contrário da marcação procedimental. P21. 5. As categorias de padronização e interoperabilidade. A padronização é condição necessária para o entendimento das representações, estruturas, convenções, sintaxe e significado consensual dos metadados. É um compromisso ou promessa realizados de maneira cooperativa e repetitiva, resultante da aceitação de convenções. Dela resulta comunicação efetiva, reutilização e melhor compartilhamento de componentes, diminuição de custos e menos retrabalho. A interoperabilidade é a habilidade para transferir e utilizar informações entre sistemas com eficiência e uniformidade, exigindo padronização e flexibilidade em certo nível. Relaciona-se com a integração, cooperação, intercâmbio, interação e atuação em conjunto. P23. 5.1. Padrões de metadados utilizados para a catalogação. Mark e Dublin Core, o Mark, Machine Readable Catalog. É uma estrutura de registro eletrônico desenhada pela Library of Congress e a British Library para conter dados bibliográficos. Possibilitando a comunicação em formato legível por computador e a reformatação dos registros para qualquer fim. Desenvolvida a partir de 1966, é uma das mais antigas estruturas de metadados. P23. 6. A categoria da modularidade, ao se considerar as diversas características de um objeto digital, conteúdo, contexto. Estrutura e apresentação, ele deixa de ser visto e representado como um bloco, passando a ser concebido em dimensões ou módulos. O ganho em praticidade é evidente e está vinculado à utilização de metadados direcionados para cada um desses módulos. O caso exemplar é quando uma descrição, usualmente estática, efetuada por metadados de qualquer uma das dimensões de um objeto pode ser utilizada em uma dinâmica ou ação, como a alteração da estrutura ou apresentação do objeto de acordo com contextos. Este é o princípio, por exemplo, da aplicação de folhas de estilo, CSS. Cascade em Style Share, sobre páginas HTML, possibilitando diferentes visualizações do mesmo documento. P24. 6.1. Um padrão modularizado para construção de metadados. RF e Namespaces, o cerne do padrão, é a representação de metadados por meio de uma declaração. Sentença ou tripla, que atribui um valor. V. A uma propriedade, um predicado ou atributo P. de um recurso, um objeto R, essa declaração é expressa na forma P, R, V. Por exemplo, autor underlined www.tefinalcute.ar, Alfred. Significa que o autor do sítio www.tefinalcute.ar é Alfred. O RDF propicia alto nível de reificação. Recursos e valores são intercambiáveis e uma declaração pode ser recurso ou valor de uma outra declaração, permitindo aninhamentos. P25. 6.2. A construção em camadas de metadados com vistas a uma semântica, DTD e esquemas. Assim como tecnologias diversas são dispostas em camadas para construção de projetos na web, cada objeto informacional é concebido e abordado em seus próprios módulos. Essas abordagens reforçam-se, com tecnologias em camada superior, tratando de certas características ou atributos de objetos em uma camada inferior. Por exemplo, considerando que as marcas de linguagens como o XML são livremente criadas, surgiram metamódulos para descrevê-las e a seus usos. Como a especificação DTD, document type definition, ligada a uma instância de um documento xml. P26. 7. As categorias de reflexividade e visibilidade na web, os objetos informacionais devem revelar sua estrutura e padrões de utilização. O mero funcionamento ou apresentação do conteúdo não é suficiente. Devem ser criadas as condições para flexibilização e automatização dos usos presentes e potenciais. A reflexividade é um ato de auto-orientação e descrição que acarreta melhor visibilidade dos objetos informacionais e mais versatilidade em seu uso. Também relaciona-se com a documentação, confiabilidade e facilidade de manutenção, interoperabilidade e potencialidade de usos futuros. P28. 7.1. Dos sistemas transacionais aos data-varelhosos, a categoria de reflexidade é sinalizadora de uma tendência e mais bem compreendida em uma perspectiva histórica. Significativas na evolução dos sistemas de informação computacionais são as transformações advindas nas estruturas de dados e o consequente aprimoramento do uso de metadados. P28. 8. As categorias de flexibilidade e automatização, as categorias da descritividade e modularidade. Reflexividade e visibilidade viabilizam a flexibilidade e a automatização. A flexibilidade é um modo de lidar com a diversidade, existência de inúmeras estruturas e padrões, e abrandá-la, a fim de, idealmente, produzir interoperabilidade e automatização dos processos, para serem realizados com o mínimo de intervenção humana. P30.8.1. Os esquemas e as transformações, em direção à flexibilidade e interoperabilidade, uma maneira de gerar flexibilidade, são as transformações dos objetos em direção à flexibilidade, uma maneira de gerar flexibilidade e uma maneira de gerar flexibilidade. em direção à flexibilidade e interoperabilidade, uma maneira de gerar flexibilidade, são as transformações dos objetos digitais. Um caso elucidativo acontece com as verificações e transformações de documentos marcada em XML. Um verificador sintático, um parceiro, pode checar se um documento XML é coerente com o DTD vinculado, ou seja, se é válido, desde que incorpore em seu próprio código as regras sintáticas e estruturais expressas pelo DTD. No entanto, seria um verificador apenas para aquele tipo de documento XML. P31.8.2. Ontologias e metadados. Convergências e divergências. As ontologias são hotéis na construção de sistemas automáticos e flexíveis que atuam em nível semântico e estão intrinsecamente relacionadas aos metadados. Estabalecer essa relação implica rever conceitualmente o termo ontologia. Moreira, 2003, e Moreira e Al, 2004, parcialmente com base em Guarino e Giareta, 1995, destacam quatro interpretações para o termo. 1. Um sistema conceitual subjacente a uma base de conhecimento. 2. Um tipo especial de base de conhecimento. 3. Um vocabulário usado por uma teoria lógica. 4. Uma especificação de uma conceitualização. P32. 8.3. O modelo em camadas para a web semântica. A web semântica não é uma aplicação, um programa ou uma implementação, mas sim um conceito, uma abordagem e um projeto genérico. Os fundamentos da web semântica são apontados no Seminal Artigo de Berners-Lee e Al, 2001. A intenção é estabelecer uma extensão da web atual com semântica compartilhável. Isso significa criar padrões e interoperabilidade entre agentes que interagiriam entre si e com pessoas, possibilitando efetiva estruturação e utilização automática da informação já existente e dispersa na internet. P33. 9. As categorias de administração e preservação. À medida que a utilização da informação em ambientes digitais sofística-se, é esperado que haja uma ampliação no escopo das funcionalidades dos metadados. A direção que seu desenvolvimento tomará está fortemente relacionada às características da comunidade que os utiliza e às tarefas a serem desempenhadas. P35. 9.1. ORS. O modelo de referência internacional para metadados de preservação. Dentre os padrões para modelos de metadados de preservação, destaca-se a iniciativa ISO, International Organization for Standardization, do modelo de referência Open Archival Information System, ODS, publicado pelo Consultive Committee for Space Data Systems, CCSDS. Atuam quatro entidades no modelo, produtores, consumidores, administração e o arquivo propriamente dito. O modelo inclui um esquema de informação para inserção dos metadados, almejando a preservação de informação digital por longo prazo. O objeto de dados que pode existir digital ou fisicamente. É interpretado como objeto de informação por meio da combinação da base de conhecimento da comunidade-alvo com a informação de representação associada ao objeto. P36. 9.2. METS. Estrutura de metadados para manutenção e troca de objetos digitais. Um documento METS consiste de sete seções principais. O cabeçalho. Seção 1. Contém metadados que descrevem o próprio documento METS, abrangendo informações como o criador e o editor, data da última alteração, estado do documento, identificadores alternativos e outros. Metadados descritivos constituem a seção 2. Eles podem ser externos ao documento, como um registro MARC, ou embutidos, e pode ocorrer em múltiplas instâncias. Metadados administrativos. Seção 3. Informam como os arquivos foram criados e armazenados. Direitos de propriedade intelectual. Referência sobre o objeto original do qual o objeto digital foi derivado e proveniência dos arquivos que compõem o objeto digital. Como relações de arquivos originais e derivados, migração ou transformações ocorridas, ponto. P37. Destratamento das categorias por artigos do campo da ciência da informação. As codificações são necessariamente subjetivas. No entanto, foram efetuadas em um processo recursivo, envolvendo leituras atentas e ativeram-se aos conceitos das categorias que iam sendo determinadas. Observando-se secundariamente a ocorrência de palavras-chave, tais como, integração, intercâmbio ou interação para interoperabilidade. Outros exemplos constam da definição de cada categoria nas sessões anteriores, ponto. P38. 11 comentários finais. As categorias empregadas estão intrinsecamente relacionadas às funcionalidades em domínios específicos e apresentam-se interligadas. No entanto, algumas ênfases e tendências são perceptíveis. As tecnologias envolvidas na expansão da web, ao requerer interoperabilidade semântica, ensejam uma utilização matizada de metadados. Envolvendo aspectos como modularidade, reflexibilidade, visibilidade, flexibilidade e automatização. P41.